Oi gente, tudo bom com vocês? Então, pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles do blog Mulheres de Vano Sejam todos bem-vindos por aqui E hoje a minha diquinha é de cronograma capilar completinho com as três etapas da Beto Bita Feito à Mão Talvez vocês ainda não conheçam a marca, é uma marca até aqui de Salvador mesmo, sabe? Mas já tá sendo distribuída por todo o Brasil E eles são voltados pra produtos que só usam componentes naturais, de origem vegetal, é uma linha vegana Não testem animais e todos os produtos deles são liberados low, no pool e alguns co-host Se você não sabe ainda o que são essas técnicas, eu vou deixar aqui pra vocês uma resenha explicando mais ou menos o que são, tá? Eu recebi essas três máscaras aqui, tá? Que é o cronograma completo do Beto Bita, da Beauty Pool Cosmetics, tá? A Beauty Pool também é um site voltado pra vender só produtos liberados pras técnicas Então tudo que você comprar lá dentro do site, você pode ter certeza que você vai poder usar se você faz low, no pool ou co-host, tá? Porque eles não vendem nada que tenha parafina, óleo mineral na composição E ainda tem descontinho, eu vou deixar aqui embaixo o meu cupom Quando vocês forem comprar lá no site, usem meu cupom que vocês têm 5% de desconto nas suas comprinhas, tá? Essas três máscaras têm a de hidratação, a de nutrição e a de reconstrução, tá? O legal delas é que a composição é bem distinta uma da outra Elas têm até alguma coisa em comum, mas os principais componentes são bem diferentes de uma de outra, tá? E isso realmente dá um resultado diferente no cabelo Eu vou falar um pouquinho mais pra vocês dos componentes e já volto A máscara capilar reconstrutora, ela é a base de queratina vegetal, colágeno vegetal, óleo vegetal de germe de trigo, tá? A composição dela não é muito grande, eu até gosto disso Que é praticamente isso aqui que ela promete, a queratina, o colágeno e o germe de trigo Mas o óleo de rícino também que contém a composição Os componentes delas são totalmente reconstrutores Já a máscara hidratante, os principais componentes delas são o óleo de abacate e o depantenol, tá? Além deles, ela contém na composição o extrato de alecrim Ele ajuda a tirar a oleosidade do cabelo, ajuda no crescimento Ela também tem o óleo de rícino, que ele ajuda a encorpar o cabelo Ela tem o óleo de abacate e o panthenol Quer dizer, são composições bem simples, mas isso faz toda a diferença Não tem muitos conservantes, não tem petrolato algum E a linda, de bonita da máscara nutritiva Os principais componentes são a manteiga de carité e o óleo de coco A composição também é pequena, tá? Ela também contém o extrato de alecrim, o óleo de rícino, o óleo de coco A manteiga de carité As três têm a mesma consistência, gente, igualzinha das três, tá? Ó, elas são máscaras com uma consistência média Bem boa de enluvar Hoje eu usei a de nutrição, tá? Eu passei uma semana fazendo cronograma só com esses três produtos aqui Inclusive lavando o cabelo também, só com produtos da mesma marca Do Beto Bita O shampoo liberadinho low pull, gente Shampoozinho bem natural E após as máscaras Não senti muita necessidade de usar condicionador sempre, tá? Mas de vez em quando eu acabei usando E eu usei o multifuncional 3 em 1 também deles Que ele tem três funções, tá? Ele condiciona, ele serve pra lavar Ele serve como coache E também ele hidrata Eu vou deixar aqui que tem resenha e tem vídeo aqui no canal Desse produtinho aqui pra vocês Então meu cabelinho essa semana está livre de porcaria, gente Foi tratado só com produtos de alta qualidade Naturalzinho Vocês não tem noção como o cabelo fica macio Como fica sedoso Como faz toda a diferença Evitar de usar essas coisas que não tratam o cabelo Só vão se acumulando Vão pesando fio Vai grudando sujeira Os outros produtos não vão agindo Então vale a pena aderir à técnica do low pull Eu adoro As três máscaras tem a mesma consistência, tá? São bem consistentezinhas E são máscaras fáceis de espalhar, sabe? Elas deslizam bem no cabelo Parece que o cabelo absorve todo o produto na hora que você passa É aquele produto que você quando enluva Ele já vai dando aquela emoliência no cabelo E o produto some no cabelo, sabe? Parece que o cabelo suga todo o produto mesmo Eu adoro o efeito delas As três tem ação de 15 minutos no cabelo, tá? E hoje, como eu falei Eu testei a de nutrição Eu já havia usado as outras durante a semana Hoje eu passei a de nutrição E é esse resultado aqui O cabelo tá super leve, gostoso, macio Gente, não tem um frizz no cabelo Aqui eu fiz escova Pra vir mais bita aqui pra vocês, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês O cabelo antes de fazer escova O resultado dessa máscara de nutrição no cabelo Gente, é fabulosa O cabelo na hora já fica molinho Já fica macio Quando sai Quando seca, gente Juro É um brilho É uma maciez É um toque gostoso É zero frizz Assim Que é apaixonante, tá? A reconstrutora Eu achei bem interessante Porque apesar dela ter queratina Ela é uma máscara mega emoliente, gente Ela deixa o cabelo muito macio E eu não senti em nenhum momento A rigidez com ela Inclusive eu já usei ela umas duas ou três vezes E nenhuma das vezes Ela deixou o meu cabelo rígido O resultado do cabelo É um cabelo mais encorpado Você sente o cabelo Assim, com um encorpamento mais bonito Né? Ele mais grosso Com peso Porém Sedoso e macio Difícil achar uma reconstrução Que faça isso no meu cabelo Ainda mais quando tem queratina É maravilhosa Já a de hidratação Ela tem o óleo de abacate E o pantenol O pantenol Vocês sabem que é altamente hidratante O óleo de abacate também Tem um efeito hidratante maravilhoso Mas ela por conter o óleo de rícino também E o óleo de abacate Ele também tem um pouquinho de nutrição É aquela hidratação Que deixa o cabelo Sedoso, macio Com brilho Mas não deixa ele ficar fofo Né? Como eu sempre falo aqui pra vocês Meu cabelo Quando eu faço só hidratação Ele fica gostoso Fica uma delícia Mas fica fofo Eu tenho que tacar um monte de óleo Pra dar peso no cabelo Mas esse efeito Do cabelo fofo Essa máscara aqui Não dado dela É maravilhoso também As três tem um cheirinho distinto São bem diferentes A de reconstrução É um cheiro Nem lá nem cá É um cheirinho normal De creme A de hidratação Ela me lembra o cheiro de óleo Não é um cheiro muito gostoso Mas é um cheiro neutro Também não interfere Agora minha amiga Essa aqui de nutrição Dá vontade de comer de colher Eu não sei Ai é um cheiro de doce É um cheiro de açúcar Gostoso Sabe? Ai é muito cheirosa E ó O cheirinho gruda no cabelo Sinto muita diferença Quando eu faço um cronograma Só com produtinhos liberados O cabelo fica outro Gente Tá solto Como ele tá leve Como ele tá com brilho Gente não tem um frizz nesse cabelo Olha isso Olha que nutriçãozinha das boas Então gente É isso Um cronograminha Bem completo Com produtinhos Sem porcarias Na composição Que vai deixar o seu cabelo Maravilhoso Serve pra cabelos lisos Cabelos cachados Todas podem usar esse cronograma Realmente sou suspeita Pra falar da marca Beto Bita Porque eu gosto muito Cronograma capilar Beto Bita Feito na mão Super mega Hiper aprovado Gente Vale muito a pena E se você assistiu esse vídeo E gostou Deixa seu joinha aí Se não gostou Pode dar o joinha ao contrário Fazer o que né A gente não agrada a todos E aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma resenha Ó Beijinhos beijinhos E tchau tchau